Existem hoje no Brasil mais de 8 mil refugiados, pessoas que deixaram o país de origem por causa de violações de direitos humanos. E de 2011 para cá, o número de solicitações de refúgios vem aumentando. Na reportagem de João Pedro Neto, você vai conhecer uma família de refugiados aqui no país e saber por que vieram para cá. Esta família síria da capital Damasco está no Brasil há mais de um ano. Para chegar até aqui, enfrentou vários desafios e um caminho longo até São Paulo. A Síria sofre com conflitos armados que tem provocado a fuga de milhares de pessoas em busca de abrigo em outras partes do mundo. E o Brasil vem acolhendo essa população. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. A Kram, de 21 anos, era estudante de medicina e foi o primeiro da família a deixar o país. Depois, foi a vez dos pais e dos irmãos. A integrante mais nova é essa brasileirinha de 5 meses, que nasceu em São Paulo. Com o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro, a família está em situação regular. Eles podem trabalhar e exercer direitos como cidadãos. A família foi acolhida nesta entidade em São Paulo, que promove ações culturais junto à comunidade árabe. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que vêm ao Brasil. Assim como a família do Kram, mais de 2.070 pessoas do país árabe estão em território brasileiro nessa condição. E esse número tem crescido. Só nesta entidade religiosa que presta apoio a refugiados, foram mais de 500 atendimentos a estrangeiros vindos da Síria neste ano. Em 2010, foi apenas um caso. Muitas pessoas têm nos procurado, têm escrito pelo site da Caritas, pela página do Facebook da Caritas, perguntando como ajudar ou oferecendo formas de ajuda das mais diversas. Isso é um sinal de que quando as pessoas começam a entender o que é a situação de refúgio, elas percebem que existe sempre alguma coisa que se possa fazer. Então, isso é um outro ponto que a gente pode destacar em termos de acolhimento no Brasil. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Após quatro anos de conflito na Síria, o Brasil lidera o acolhimento de refugiados sírios na América Latina. Diante desse cenário de permanente conflito sírio e o drama humanitário que têm vivido aquelas pessoas, o Brasil instituiu uma política, uma medida de visto especial, que permite a emissão de vistos especiais em suas unidades consulares para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Isso tem garantido, nos últimos anos, a concessão de refúgio para essas pessoas. Por isso, o governo federal determinou a convocação de uma reunião do Comitê Nacional para Refugiados para o próximo dia 21 de setembro, para poder avaliar essa medida e avaliar a possibilidade de renovação desse visto especial para garantir proteção, apoio, acolhimento ao drama humano que vivem as pessoas afetadas pelo conflito sírio. Hoje são ao todo cerca de 8.400 refugiados no Brasil, número que quase dobrou desde 2011. E mais de 12.600 estrangeiros aguardam decisão sobre o pedido de refúgio. A análise desse processo é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. Para solicitar refúgio no Brasil, é preciso estar em território nacional e procurar a Polícia Federal ou autoridade de fronteira. Enquanto o pedido é analisado, a pessoa pode permanecer provisoriamente no país e tem permissão para usar serviços públicos de saúde e educação e emitir documentos de identidade e trabalho. O drama humano que os refugiados de nacionalidade síria, mas também de outras nacionalidades, vivem no mundo é um drama que nos toca a todos. E aquela foto daquela criança que tentava alcançar uma situação melhor de vida, como todos nós, mas para além disso, buscava uma possibilidade e uma oportunidade de se manter viva, pode ter conduzido muitas decisões importantes da comunidade internacional para melhor atender o drama humano que vivem os sírios. E o Brasil tem feito sua parte. Obrigado. 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 Obrigado.